Olá, pessoal, tudo bom? Hoje eu trouxe aqui um vídeo bem legal pra vocês, que é como melhorar a caligrafia, construção das letras, tá? Então, vamos dizer assim, que é o bem-abá da letra. É como que você vai fazer os exercícios, ajudando, assim, na construção de cada letra. Então, vocês vão entender o que eu tô falando. Vamos começar aqui? Vou aproximar pra vocês verem melhor. Então, vamos lá. Aqui, gente, esse exercício aqui é muito legal. Eu vou pegar uma linha toda. Lembrando que eu vou pegar a linha toda, porque assim vocês vão padronizar a letra, não deixando passar a linha ou a letra, né? Na verdade, o exercício e o desenho da letra passar dessas duas linhas. Então, isso aí vai ajudar bastante a vocês padronizarem a letra. Então, vamos lá. Eu vou começar aqui fazendo os exercícios inclinado. Então, se você já quer escrever inclinado, faça o exercício com a letra inclinada. Se você deseja aí ter uma letra em pé, faça os exercícios em pé, tá bom? Então, eu vou começar inclinado, que é o que o pessoal mais pede. Vou começar fazendo um círculo aqui. Na verdade, é um círculo oval, né? Eu começo de lá de cima, subo, volto nele de novo, e depois eu venho aqui já saindo e continuando ele, ó. Sempre voltando e passando por cima pra ficarem todos iguais. Então, esse aqui é o nosso primeiro exercício. Com esse exercício, você vai aí construir a letra A. Então, vamos lá. Ó, você pode voltar também, como eu fiz, pra poder ficar bem fixado na sua memória, como que vocês vão fazer a construção da letra. Vai fazer também a letra D. Ó, vou voltar de novo, como eu fiz no exercício. E já saí. Letra G também, ó. Vou voltar novamente pra passar por cima. Fica bem legal esse exercício aí, ó. Na movimentação da mão, vai melhorar bastante. Ó, voltei de novo. E já dou a saída com o O. Também, com ela, você pode construir a letra Q, ó. Se você não quiser voltar, como eu fiz ali, começar e já vim aqui, pode ser. Senão, eu passo por cima, que é melhor. E a letra X também, ela tá um pouco dentro desse esquema, tá? É como se fosse ao contrário, ó. Tá vendo? Não fecha, mas eu coloquei ela dentro desse exercício aqui também, que cabe. Agora, eu vou fazer um outro exercício aqui. Essa aqui é a nossa letra L, ó. Preste bem atenção, só pra não passar da linha. E pra que elas fiquem todas do mesmo tamanho aqui também, no mesmo espaço. Que é isso que vai ajudar vocês melhorarem a caligrafia. Com ela, eu vou fazer a letra B. A letra F. A letra H. A letra K. O K também, ó. A letra cursiva, ele fica dessa forma. Depois, vocês puxam aqui. A letra L. Só um pouquinho fora aqui. E a letra P. Tá? O P, eu pus ela dentro dessa construção, porque vocês vão puxar aqui também, só que não vai descer. Desce já assim, não como o L, né? Mas desce pra baixo e já termina aqui. E também, a letra T. Tá? Então, dentro desse exercício aqui, vocês vão fazer todas essas letras. Agora, nós vamos aqui na letra... Nesse exercício da letra M. Pegando lá em cima também, ó. Deixe todas... Do mesmo tamanho. Faça com bastante, assim, calma e atenção. E aí, vai dar tudo certo. Essa aqui ficou um pouquinho maior. Mas não tem problema. Às vezes, pode ser que uma saia aí do contexto. Então, vamos lá. Letra M, com a construção desse exercício. E a letra L. Tá bom? Agora, tem a letra S aqui. Ela é bem trabalhosa pra fazer e muita gente tem dificuldade. Então, eu vou fazer ela bem devagar. Tá? Ela vai começar aqui. Faça como se fosse um L ou um E. Aí, você vem aqui, faz a laçada, volta já descendo aqui e faz dessa forma. Tá? Depois, eu vou voltar nela mesma e vou continuar puxando desse traço aqui, ó. Ela é bem trabalhosa mesmo. Mas, vai ajudar bastante aí, também, em outros exercícios. Tá? Faça aí o melhor que você possa fazer. Eu saí aqui, ó. Não poderia, tá? Então, deixe sempre como essa daqui. Por isso que é bom fazer exercício. A letra S é bem difícil mesmo. Mas, vocês vão conseguir. Então, depois, eu venho com a letra S normal. Tá? Lembrando que eu estou fazendo aqui minúsculas. Tá? Vou fazer o S aqui várias vezes, ó. Você pode também fazer o S dessa forma, puxar assim. Que fica legal. Agora, com esse exercício aqui, ele é o menorzinho. Ele é o E. Com ele, você vai construir a letra E. Ó. E também, a letra I. Ok? Agora, nós vamos vir aqui, ó. Esse exercício aqui é bem legal também. Eu vou pegar ele só aqui, quase na metade, um pouco mais na metade da linha. E vou pegar ele maior também, tá? Então, vocês vão fazer dessas duas formas aqui. Porque o C... Ele é fácil. Só que é bom vocês fazerem o exercício também. Agora, eu vou fazer ele maior. Dessa forma. Tá? As outras letras, gente, do alfabeto, é... Vamos dizer, eu vou fazer uma outra aqui, que é a letra U, tá? Mas, se alguma letra fugir aqui desse exercício, é uma letra mais fácil que vocês vão conseguir mesmo fazendo esses outros exercícios, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, ó, a letra U. Vou pegar até lá em cima, ó, deixando todas do mesmo tamanho. Então, com esse exercício aqui da letra U, vocês vão fazer a letra U mesmo, né? Vão fazer a letra V. E vão fazer a letra W, tá? Vocês vão fazer todas essas letras aqui que eu fiz, ó. Aqui, eu fiz ela pegando a linha toda. Aqui, eu já peguei diminuindo, pra vocês terem ideia de como vocês vão escrever no caderno. Então, aqui, ó, vou fazer ela maior também, pra vocês verem. Façam das duas formas, tá? Tanto pegando a linha toda, como pegando somente a metade da linha, um pouquinho mais da metade, tá bom? Porque assim, ó, vocês vão padronizar. Então, aqui, eu já fiz. Agora, falta somente aqui. Então, esse exercício aqui é bem legal. E a letra U, né? A letra U, que eu esqueci, tá? Então, fica dessa forma. O nosso alfabeto, com construção das letras. Lembrando, como eu falei, que algumas letras estão faltando aqui, mas vocês vão conseguir fazer do mesmo jeito, tá? Então, faça o exercício, comente aqui embaixo. Deixe todos os comentários. Falem aí, se vocês estão conseguindo fazer o exercício, o que é que vocês estão achando desse exercício de construção da letra, tá? Se quiserem, eu trago mais. Então, eu vou ficando por aqui. Não se esquece de se inscrever no canal. Ah, também apertar o sininho. Um super beijo pra vocês. Fiquem com Deus! Um super beijo pra vocês.